Oi gente, tudo bom? Comprei coisas para fazer unha de chifre de hidro Chegaram muito rápido E eu vou gravar pra vocês testando E é isso Comprei o gel transparente, o branco e esse rosa Comprei o negócio de limpar Comprei o primer, o pH E a base top coat A fibra de vidro é bem pequenininha Eu super achava que era maior, mas tudo bem As presilhas pra arredondar a unha A lixa elétrica E a cabinezinha UV Que eu ainda não olhei, não liguei Nem sei se funciona Mas tá aqui Eu paguei R$160,00 em tudo Numa lojinha da Shopping Não vou divulgar, procurem vocês Mentira, se dá tudo certo Eu indico pra vocês a lojinha Mas é isso Ok gente, terminei de trabalhar e de almoçar Agora eu vou testar as máquinas Porque eu acredito que seja importante Eu esqueci de comprar um pincel Então eu acho que eu vou usar algum meu de maquiagem E depois eu não usar mais Eu acho que alguma coisa desse Vou ver ainda Vamos testar a lixa Ó A lixa Eu comprei um kit disso aqui A lixa e a cabine Eu paguei R$85,00, tá? Se eu não me engano Eu acho Depois eu ponho aqui na tela pra vocês Quanto eu paguei Aqui tá as lebroquinhas, olha Que legal Deixa eu ver Um Meu Eu vou tentar Vou botar Como é que põe? Deve apertar aqui Não Como é que é? Ah, ó Deu Será que já tá preso? Cara, eu não olhei nenhum vídeo pra prender Eu vou tentar primeiro Fazer no meu intuito Porque Eu acredito no meu potencial Vou ligar aqui na tomada Ligou, 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 ligou Deixa eu ver Lixa mesmo, meu Ai, que maneiro Deixa eu ver se eu posso tirar meu cutículo Olha que maneiro Gostei Achei bem maneirão Então, a maquininha tá ok Calma, meu Calma, meu Eu taquei tudo dentro da caixa Então eu vou ter que tirar tudo aqui pra pegar a maquininha Entendeu? Tá? Tá? Ué Pera, eu vou tirar da tomada Tipo, engatou Mas engatou meio merda Deixa eu ver se liga Ah, tá ligado? Tá ligado Vocês viram? Meu Deus Como é que é? Ah, 10 segundos Daí Ai, que maneiro Olha Será que queima Minha mão Ficou quentinho Ficou quentinho Ai, que legal Cara, eu amei Tá Eu vou abrir o gel Eu quero transparente Ah, mas eu vou abrir todos pra ver a cor Eu vou abrir o rosa Já tá saindo gel Não Temos a fibra Deixa eu ver Eu vou fazer só uma unha primeiro Tá, galerinha? Que legal Que legal Que legal Ai meu Eu pareço uma criança Tá, mas Tudo bem Será que eu preciso de tudo isso Numa unha só? Tá, no meu dedão sim Mas tipo, no meu minguinha só Nada Aqui tá o negócio de negócio Isso aqui eu vou Tá Calma, gente Eu tô muito Gente, eu vou lavar esse meu pincel Que eu vou usar esse aqui Aqui E a gente faz isso aqui, ó Pra limpar O Tui E me alcançou uma faca Aqui, dá a ligar isso Depois eu vou lavar lá com uma água bem quente, né? Ai, que lindinho Que lindinho Que lindinho Ai, amei, amei Tá Oi, é bem transparente mesmo Eu achei que ia ser tipo Sei lá Não ia ser transparente Tá Eu vou só aplicar o sprayzinho É isso Tá Pronto Primeiro O Pra tirar o pH Vamos ver Tirar o pH da minha unha Que maravilha Minha unha Minha unha vai secar Acho que só tirou bem o brilho Ó, ela ficou bem opaca Perto das outras Tá Agora a gente tem que aplicar o primer Eu nem sei O primer seca Eu vou esperar Secar Secar Tá Eu coisei ele aqui Mas Tá O gelzinho Nossa As tiazinhas aqui São profissionais Nisso Devem estar querendo me matar Mas, gente Eu juro que eu vou tentar É a primeira vez Tá Eu sei que não pode Nossa, mas não gruda Ah, deu Não pode encostar Na cutícula Será que na pele pode? A fibra Mas isso aqui Tá muito grosso Cara Não sei se tá certo Ah Olha Que agulhinha Não tá certo Eu acho Olha Tanto de fibra Que tem Olha Tá ficando certinho Tirem isso ali Mas, ó Isso aqui Tá ficando retinho Tá vendo? Eu tô alisando Isso aqui sobrou Então Eu não sei exatamente O que que eu vou fazer Acho que eu vou cortar depois Tirei aquela fibra E separei a fibra Que tinha Em duas Tipo assim Essa aqui Eu achei que era uma Mas eu acho que é duas Então eu separei Não sei se eu fiz certo Tô agora Abrindo a fibra Eu acho que seria assim Calma Já melhorou Vou colocar na maquininha Não sei se vai dar Ai, eu não sei se 30 segundos Não, foi 10 segundos Acho que 10 segundos não chega Não Não fez basicamente nada Na minha unha Tá, vou botar mais 10 Não sei se estão vendo Não estão vendo Desculpa, galera Eu tô testando Pra ver no qual Qual o negócio Ó Não tinha dado Então eu vou deixar Os 30 segundos E se endurecer E cair minha unha Hum, tamo no lucro, né Tamo no lucro Gente, já foi quase uns 60 segundos Dentro dessa máquina E ainda não endureceu o gel Agora eu acho que endureceu Vou dar uma checa Endureceu Que maneiro Ó Deixar desse tamanho Tá Eu vou cortar Aqui Ai, eu cortei meio torto Tem problema Ó Meio torto Calma Acho que deu Tá bom E é isso Ficou desse tamanho Vou pegar o gel aqui Ó Tem gel aqui E eu vou começar E eu vou começar A passar Tipo assim Tudo Tá, ó Passei aqui Tá E vou colocar 60 segundos de novo Não sei se vai chegar Vou trazer aqui Mais pra perto Pra vocês conseguirem ver Ó Endureceu Não endureceu Acho que 100% Mas tipo Tá durinho Assim, ó Tá vendo que não dá pra mexer Não tá mexendo O ponto de tensão Se eu conseguir Tu tem que fazer Tipo uma bolinha Tá Eu tenho que Trazer pra cá Mas eu tenho que cuidar Pra não pegar na cutícula O que é muito difícil Gente, eu acho que Não secou bem a fibra Porque tá saindo No pincel Algumas sardas Que eu não sei Se era pra sair Essas sardas Tá Ó Não ficou natural Como eu queria Transparente Vou pegar o rosa Vou pegar o rosa Um pouquinho do rosa Vou fechar aqui E vou aplicar aqui na ponta Vou colocar na cabine de novo Por 60 segundos E ficar aqui Eu coloquei Um minuto 90 segundos Um minuto e meio Tá certo Tava repensando aqui Se tava certo E tipo Tá bem duro Mas ainda assim Sai uma coisinha Não sei se é agora Que eu devo colocar Presilha Mas eu vou tentar Ficou bonito Deixa eu botar aqui 60 segundos de novo Deu 60 segundos Não Ela ficou bem fininha Não sei se eu gosto Não, mentira Eu gosto sim Que lindo Eu ainda tá pegajoso Eu tô nem aí Eu vou meter minha unha ali dentro Mais dois minutos E é isso Vai ficar aqui Até essa bosta Ficar sem Pegajoso Já tá ali há um tempo E ainda não 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 secou Então eu tô pensando Em testar Colocar lixo O que que acontece Será que não é normal isso Deixa eu ver Se sujou a lixa Eu quero off Espera Eu vou colocar Uma broca Eu falei que eu ia conseguir E consegui Aqui está a minha unha Tipo assim Meu dedão é torto Tá Então não tem muito O que que a gente fazer Eu fiz o formato Que eu gosto Que é tipo Uma bailarina E vou passar o top coat Agora Eu só não consegui Fazer a curvatura Muito bem Ela ficou ainda Um pouco grossa Mas a minha lixa Não tem potência Suficiente Pra fazer Aquele acabamento Isso aqui tem que Eu acho que ir Na cabine Eu não sei Olha só Olha só Galerinha Tô orgulhosa Pra primeira unha Tem alguma coisa escrita Tá Por dois minutos Meu Deus Vamos ver se é de verdade Mesmo Vou ficar dois minutos Aqui dentro Então gente Assim ó Ficou a unha Eu gostei dela Sim Tipo É muito diferente De uma unha postiça Tipo Eu sei que isso aqui Não vai sair logo Eu nem sei se eu vou conseguir Tirar com aquela lixa ali A minha unha Tipo Um pouco de novo Ó gente Update das unhas Tinha feito todas Aí o que acontece Essa caiu E essa ficou muito fininha Olha isso Que aqui não pegou A negócio Essa aqui Eu ainda não passei O top coat E essa aqui caiu Eu acho que não pegou Aderência Sei lá O que que deu Eu lixei muito Mas tinha dado uma bolha Daí eu peguei e tirei Da unha Porque daí não valia Oi gente Update sobre as unhas Não tenho mais Elas caíram Gente Elas desgrudaram Tipo Tá A do dedão E a do meio Ficaram Mas Essa aqui A do meio Eu começo a dar uma bolha Daí eu tirei Daí eu Pá Vou tirar a do dedão também E foi isso que aconteceu Vou tentar fazer de novo Oi gente 11 e meia E fiz essa mão Olha Tá muito lindinha E fiz esse dedo só E minhas garrinhas As garrinhas dessa outra mão Não ficou tão bom Um Fiz com pressa Dois Essa mão Eu faço com a mão Que eu não sei fazer bem Que essa aqui é a esquerda Eu tenho que fazer aquela mão Com a esquerda Não fica tão bom É Só tá faltando matar alguém Com essas unhas O dedão caiu Mas De resto Tá Aqui a unha Olha que Madão